Música Deu sinais, me confundem da cabeça aos pés O mais bonito de devolvo Me은 que tuosta se alegria Meicorra, me corta, me izzenensa Vem o quanto és mesmo assim, de dançar Música Te agrari a qualquer preço A porto de ignore Words Quando chove, quando faço Maravilha, vamos continuar. 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 Maravilha. Maravilha.